Música Olá queridos amigos, estamos começando mais um programa Palavra da Salvação Hoje quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum Vamos refletir o Evangelho de Marcos capítulo 3 versículo 7 a 12 Ouçamos o Evangelho Naquele tempo Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos Muita gente da Galiléia o seguia E também muita gente da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia Do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia Então Jesus pedia aos discípulos que lhe providenciassem uma barca Por causa da multidão para que não comprimisse Com efeito Jesus tinha curado muitas pessoas E todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando Tu és o Filho de Deus Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era Queridos, no Evangelho de hoje Notamos aqui que Jesus, ao percorrer todos aqueles povoados Também deixava o rastro de sua fama Muitos de nós ouvimos falar de Jesus E por isso nós fomos encontrá-lo Ouvimos pessoas dizerem através de seus testemunhos Do que ele realizou em suas vidas Jesus vai passando na vida de tanta gente Vai passando também na nossa vida E vai fazendo com que o testemunho Faça com que muitos possam ser arrastados até a sua presença Que bom se você testemunhar Porque vai ajudar a levar muitas pessoas até Jesus Cristo Ora, além disso, nós vemos que as pessoas se jogavam sobre Jesus Para tocá-lo E como é que você se relaciona com Jesus nesse encontro? Você se joga como uma criança que está no perigo E que precisa ser salva? Ou você se coloca de uma maneira formal na presença de Jesus? Ou com medo de Jesus? Do que ele pode dizer sobre você? Dos seus pecados do passado? Como é que você trata Jesus? Com confiança ou com desconfiança? Com abandono ou com um certo receio de de repente não ser aceito? Avalie isso porque essas pessoas aqui Estavam com toda a razão de se jogar sobre Jesus para tocá-lo Porque ele era a única saída de salvação para a vida dessas pessoas Então não trate Jesus com medo, com receio Com formalidades Mas com intimidade Com abandono, com entrega Se joga nos braços de Jesus Toca-o E deixa também que ele te toque Para curar tuas feridas Agora também vai lá e testemunha Porque Jesus quer ser conhecido Por muitos que ainda não ouviram falar do seu nome Ou mesmo que tendo ouvido falar do seu nome Ainda não aguçaram a curiosidade Por conhecê-lo na intimidade Você pode ser Alguém que ajude Muitas pessoas A chegar até a pessoa de Jesus Que o Deus Que abençoa esse dia Possa nos iluminar através de sua palavra E que este mesmo Deus Vos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 O que é isso?